Bem-vindo ao RuPaul's Universe, essa é a análise do episódio 9 do Drag Race UK 3, também o meu episódio 9 do RuPaul's Universe, meu nome é de demente, é de Eduardo Rosa, bem-vindo, vai ser curto, vai ser simples, vai ser prático, pouca gente, pouca coisa, desafio, o desafio é o seguinte, roast, né, as queens foram convidadas, as queens eliminadas foram convidadas, e eu poderia aqui avaliar as roupas delas se eu pudesse ter visto claramente cada uma dessas roupas, e entrar no meu up and dump, Mas não dá pra fazer isso agora porque, evidentemente, não dá pra ver as roupas delas claras, claramente Interessante que todas as queens no palco estavam com essa roupa de anjo, então foi pedido previamente isso pra elas, né, também não vou avaliar essas roupas, achei que todo mundo tava razoavelmente bem, menos a Kit Scott Claus É, o que eu vou avaliar é as performances rapidamente Nessas horas, a gente pensa, e eu penso, na verdade, no Drag Race, que eles podem ser injustos, normalmente o Drag Race tem umas ideias malucas, umas coisas estranhas, mas o UK tem sido normalmente um dos mais honestos na hora de avaliar as queens, né, pra performance da Crystal Versace, é dump, e um dump pro RuPaul, que forçou a rir de muita coisa que não tinha graça, O único que tava rindo era o RuPaul, muito estranhamente, o RuPaul tá apaixonado pela Crystal Versace A Elava Day, um grande up, realmente foi engraçado, eu estava rindo aqui, sozinho e vendo o episódio Pra Venet Milano, tadinha, dump, né, eu senti tanta afininha, aquelas pessoas que não querem fazer aquilo, tentam fazer, sabe, e pra Kit Scott Claus, eu dou um up mais assim, tipo, eu achei ela engraçada, ri, ri sim Porém, o problema da Kit, foi essa coisa deles, dela tá vendo sempre o caderno, e tá um pouco nervosa, e aí na hora da avaliação, todas elas foram avaliadas equivalentemente ao que foi mostrado pra gente ali na gravação, né Na avaliação final, deu pra ver claramente que a Kit Scott Claus ficou puta, ficou puta, porque ela queria esse no bolso dela E quero avisar, que foi bastante honesto, que eles poderiam ter dado a vitória pra Kit, forçada barra, e cada um teria três, who picked the badge, sei lá o que esse caralho, como se fala Mas não, eles foram honestos, deram pra quem foi realmente engraçado Up, end up, primeira roupa, RuPaul Pro vestido, eu dou um up, mas eu não vou colocar imagem nem som Porque esse vestido aqui, no corpo do RuPaul, com essa peruca que parece que ele tá usando há quatro episódios, eu não vou confirmar Mas eu tenho certeza que ele usou pelo menos duas vezes mais, é, eu achei feio, RuPaul vestido assim, eu achei feio, não é o vestido que é feio É todo conjunto, o RuPaul não ficou bem com essa roupa, então é um dump Pra Crystal Não consigo falar, essa ela já dei Eu vou dar um up Mas eu achei feio É up, porque tudo bem feito, o cabelo horroroso, esse cabelo, não podia dragificar, né Mas eu achei feio, porém é up Vanity Milan, é up, mas eu achei feio Eu não achei feio aqui, eu achei aquele pano preto na cintura ali que vocês estão vendo Muito feio pra roupa, não ajudou a roupa Ela é totalmente, a roupa é feia? Não, não é feio Mas eu achei o total, a parte daqui tá lindo, né? Mas o total eu achei Então é um up, mas eu achei feio Kit Scott Claus É um up, mas eu achei feio Os panos que estão na ela Na Na Vanity e na Crystal Ficaram feios, é isso que elas colocaram aqueles panos De qualquer forma, o rosa, o azul e o preto Então Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem Mas a Crystal tá, ó Lá na frente Se fosse RuPaul's, Luke e Rey A Crystal já era vencedora há muito tempo, né? Mas, enfim, é um up pra Kit Mas, eu achei feio Agora o lip sync No lip sync eu vou dizer uma coisa pra vocês Elas foram, mandaram muito bem Muito bem E a vaca? É De tal maneira que Se o RuPaul tivesse o coração bom Mantinha a Vanity ali na final Eu nunca vejo Quando a pessoa vai bem Eu nunca vejo mal A pessoa seguir Né? Foi um lip sync bom A Vanity é lip sync assassin Não tinha como ela ficar com o RuPaul E ela foi mal Nos últimos dois episódios Bem mal mesmo E E com essa roupa A Crystal Mesmo que a Gente, mesmo que a Crystal Quisesse ficar parada Ela ficaria Vocês tem que entender isso Agora Quanto a saber Quem vai ganhar Já fico com dúvida E minha torcida Óbvio que é pra Ela Vandei Porque quem vai bem no Jet Game E quem vai bem em episódios de comédia Pra mim é campeão Isso é o Drag Race pra mim Pra mim Então eu amei Por isso a nota do episódio É Oito É oito Gostei Gostei muito 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 Do episódio Mesmo Estou completamente satisfeito Não tenho muito o que falar Eu agora Só esperar a finale Semana que vem a gente tem a finale E com isso Eu agradeço Vocês assistirem Semanalmente Aqui meus vídeos Vejam os vídeos Vejam os vídeos Aqui na lateral E Segue meu canal Aqui nessa bolinha Volte Pra última semana Semana que vem E eu agradeço Tchau 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 Tchau